Mata-mata e equipe! Hora de trabalhar, soldados! Estamos na liderança! Estamos na liderança! Ele está sem cobertura! Base de fogo! Redcon pronto! Calde e guarda pronto! Calde... Descubra-me! Estou recaiando! Calde! A sua centenela está pronta para o expasso! Sinal do 7-com ativado. 7-com inimigo avistado. 8-com ativado. 8-com ativado. 8-com ativado. 9-com ativado. 9-com ativado. 9-com ativado. 9-com ativado. 10-com ativado. 10-com ativado. 10-com ativado. 10-com ativado. 10-com ativado. 10-com ativado.